Tivemos discussões, entrevistas, vitórias, derrotas e desilusões. Tudo no nosso modo carreira. Estava pensando em terminar e não continuar com o progresso, com este novo projeto. Foi apresentada uma oportunidade e não neguei. Fui para ela. Porque eu sei que pode trazer benefícios para mim e para a equipa. Fico feliz porque é muito difícil treinar certas equipas e fazerem-me entrevistas em casa. Também é complicado e espero que gostem do projeto do Liverpool. É para ser a melhor equipa do mundo e para isso temos de ser sérios. Temos de trabalhar com dignidade, com sinceridade e é isto que eu quero. Quero uma equipa forte, uma equipa muito boa que consiga estar sempre à altura dos resultados que eu pedir. Espero que eles captem isso de verdade. Começando por reparar no plantel e ver que nós vamos comprar defesas centrais e um lateral esquerdo. Fui logo para a central e encontrei propostas por Jan Vertonghen por 13 milhões e Jeremy Matteau por 11 milhões. Queria os dois, mas não queria gastar muito, avancei com o tempo da equipe, consegui, mas tive que fazer uma proposta equilibrada. Os dois, apesar do preço, vão receber o mesmo salário e o mesmo ano de contrato. Quem for melhor, fica na minha equipe. Fui pedir a olhar alguns jogadores e ele não me trouxe coisas muito interessantes, então preferi continuar com os jogadores e procurar um lateral esquerdo. Quando encontrei o Mukazu, fiz uma proposta por 6 milhões e concluí que ele é o que eu queria na minha equipe. Ao passar do tempo, o jogador não respondia, mas quando respondeu, eu tive de tomar uma decisão. A imprensa veio falar comigo sobre as contratações de Mathieu por 11 milhões e de Vertonghen. Sobre os rapazes novos, como o Mathieu e o Vertonghen, são relativas. Eu gastei muito dinheiro por esses rapazes e eu sei que eles também valem muito. Então, se eles quiserem ficar no meu Liverpool, na minha equipa, vão ter de se esforçar, vão ter de nos dar aquela capacidade, aquele poder que eu quero para o Liverpool, para ser campeão de todas as competições que jogarem. Então, eu quero os jogadores responsáveis que queiram mesmo vencer de verdade todos os campeonatos e todas as competições. E o Vertonghen também é o mesmo. Os jogadores têm os mesmos anos do contrato, salários diferentes, salários iguais, mas preços diferentes. Então, o privilégio é o Mathieu. Se o Mathieu dar certo, o Vertonghen vai. Mas nós não garantimos nada que os dois irão ficar no Liverpool. Fiz uma série de vendas e uma série de compras. Acertei com o Musaku e a imprensa veio incomodar-me logo no dia seguinte. Porquê que eu contratei este jogador? Por isso, podem perguntar. Porquê contratou o jogador Musaku? O Musaku é uma nova e boa contratação. Tenho a fé que ele vai conseguir, vai vencer, vai estar sempre aqui. E sempre vai jogar bem e eu tenho fé que ele vai ser um dos melhores do mundo, obviamente, na sua posição. É promissor, é bom e quero que ele mande cruzamentos para os derrits, para o Kuti, para os jogadores. Eu estou a confiar para serem as estrelas do Liverpool. Então, eu confiei no Saku, então eu sei que confiei no Saku e eu tenho a fé que ele vai mostrar serviço. Fiz uma série de vendas e compras, como o Saku, o Firmino e outros jogadores, mas a nossa despesa estava a baixar. Então, devo-me concentrar em ganhar jogos e vender os jogadores. A nossa estreia estava um bocadinho dura, mas começámos logo com um golo para acalmar os nervos dos jogadores e do estádio. Filipe Coutinho foi o marcador. Começámos bem e parece que estávamos a caminhar ao intervalo com o empate e foi isso que aconteceu. Motivando os jogadores, podemos ir para a segunda parte mais tranquilos e mais serenos. Na segunda parte acalmamos o jogo, mas eles pressionaram. Nós terminamos por conseguir o nosso gol. Foi um golo lutado e aí está. O 2 a 0 foi o resultado da estreia. Gestei? Vamos a isso. Muito bom, vamos ficar assim, vamos para a frente. Coutinho, passo parabéns. As coisas apertavam, eu só fazia gastos, mas quando vendi vários jogadores, fiquei com o pés aliviado sobre mim. Vendi o Roberto Firmino, vendi o Saku e outros jogadores. Consegui um lucro de 9 milhões. Contratei um jogador que passa livre, o Ross, que não tem clipe. Aproveitar, fazer um lucrozinho. Para já, caminhávamos para o nosso segundo jogo. E este, eu queria ganhar. O jogo frente ao Vila Real não foi como eu esperava. Eu esperava um jogo calmo, mas eles começaram logo sobre mim. Mas eu empatei. Foi sem problema. Mas eles não quiseram ficar para trás. Foi difícil o jogo. E, fomos para o intervalo com um empate. Portanto, mas, logo na segunda parte, não demorou. Cheguei as orelhas aos meus jogadores, mas parece que eles não me ouviram. Entraram com o método. Seferam um golo de primeira. Que se manteve até muito tarde. Até muito tarde. Chegou o final da partida, obviamente. Foi assim o meu segundo jogo. Não, eu não vendi o Roberto Firmino porque eu não gostava dele. Eu vi que ele e o Coutinho têm a mesma posição na minha equipa. E para não fazer com que um deles seja o banco para o resto dos anos, eu quero que um deles saia. E eu prefiro o Coutinho. O Coutinho é completo. O Coutinho é um bom jogador. É rápido, é bom. O Firmino é raçudo, mas, na minha opinião mesmo, eu prefiro o Coutinho. É isso. Deixa eu ver secarem mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri